Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E hoje, atendido a sugestão de um de nossos inscritos, estarei falando um pouco mais sobre a biomedicina. Bora lá? Bem, o que é a biomedicina? A biomedicina, ela tem sua área de estudo voltada sobre as patologias, exames clínicos, desenvolvimento, tratamento e também as prevenções das doenças. Ela também tem grande contribuição na fabricação de novos remédios e vacinas. Ou seja, quando a gente para para pensar em mandar algo para o laboratório, em mandar algo que passe por uma análise laboratorial, com certeza, lá estará um profissional de biomedicina. Seja isso, um exame de sangue, um exame de urina, um próprio esfregaço sanguíneo que lá a gente faz para realizar as contagens das células, ver se está tudo ok com o sangue. Ou seja, quem estará apto para fazer essas atividades é o profissional da biomedicina. Como surgiu a biomedicina no Brasil? Bem, a biomedicina surgiu no Brasil em 1966, na qual se chamava ainda Ciências Biomédicas. Esse curso, a princípio, visava capacitar um profissional para trabalhar na área docente de pesquisa. A consolidação dessa categoria veio com a regulamentação da profissão, em 1979, e também com a implantação do Conselho Federal de Biomedicina. Bem, uma pergunta que é bastante conhecida por nós que estudamos a biomedicina é Em que área um biomédico pode atuar? Quais são as áreas de atuação de um biomédico? Bem, as áreas de atuação de um biomédico é bem extensa. A biomedicina abrange várias áreas. São mais de 18 áreas de atuação de um biomédico. Entre elas estão a análise clínica. O que faz um profissional da área de análises clínicas? Ele pode realizar exames, assumir responsabilidade técnica e afirmar os respectivos laudos. Outra área da biomedicina é a análise ambiental. Ou seja, o que é a análise ambiental? Bem, o profissional habilitado em análises ambientais, ele pode averiguar os níveis de poluição na água e no esgoto, além também de averiguar a bioquímica e a microbiologia dos alimentos. Outra área da biomedicina que também é voltada para os alimentos é a análise bromatológica. O que faz um profissional dessa área? Bem, o profissional dessa área estuda os alimentos, suas composições químicas e físicas, suas funções no organismo, seus valores alimentícios e calóricos. A biomedicina também abrange áreas como a genética, a biologia molecular, a reprodução humana. O que faz um profissional de reprodução humana? Esse profissional trabalha com a manipulação dos gametas e de pré-embriões. Outra área também bastante interessante para um biomédico é o banco de sangue, que faz um profissional que trabalha no banco de sangue. Esse profissional trabalha realizando a coleta, realiza teste prévio de transfusões e doações, averigua a compatibilidade sanguínea e também analisa se há ou não patologias no sangue. Áreas também que a biomedicina abrange são áreas como a acupuntura e também a toxicologia. O que é a toxicologia? O que faz um profissional dessa área? O profissional dessa área estuda os efeitos adversos que ocorrem em nossos organismos devido à exposição a compostos químicos. Outras duas áreas também que vem desenvolvendo muito na biomedicina e que vem chamando a atenção dos estudantes é a biomedicina estética e a biomedicina forense. Na área da biomedicina forense, o biomédico pode trabalhar em prol da justiça e da polícia, ajudando a desvendar casos sob investigações policiais utilizando a ciência forense. Outra pergunta também que é bastante conhecida por um estudante de biomedicina é que, com certeza, um estudante de biomedicina já ouviu falar é quanto ganha um biomédico? Esse curso é rentável? Bem, o salário de um biomédico pode variar por N fatores. Um deles é a sua habilitação. Em qual área você é habilitado? Outra área também é a sua carga horária. Se você trabalha 30 horas semanais, 44 horas, 60 horas semanais, se você trabalha em um ou em mais locais. Ou seja, tudo isso varia. Também varia do seu estado. Se você é ou não um concursado, se você é um concursado público, com certeza seu salário aumenta um pouco mais. Também varia de acordo com a sua área de habilitação. Mas um exemplo, por exemplo, um exemplo da variação desse salário é, por exemplo, um biomédico geneticista. Ele ganha aproximadamente 6 mil a 9 mil reais. Enquanto a média salarial de um biomédico no Brasil está em torno de 3 mil, 3 mil e 500 a 4 mil reais. Ou seja, dá pra se notar que há uma diferença muito grande nisso. Ou seja, vai depender de entes fatores do seu salário. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas que vocês têm sobre a biomedicina. Espero que eu tenha ajudado a quem está em dúvida em qual curso escolher, que área seguir e se interessou pela biomedicina. Eu espero ter contribuído. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificações de novos vídeos. Sigam-me também nas redes sociais. O Instagram vai estar aqui na descrição. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.